Outubro é o mês das crianças. Sabendo disso, a Fundação Cultural organizou o Circuito Cultural Infantil. E junto dele teremos contação de história, shows musicais e muita mágica. Se liga! Hoje, às 11 horas, vai rolar a Festa do São Luís, que terá contação de histórias com César Guirão. Quem quiser, que conte outra. Após a contação, a partir das 13 horas, o mágico Abelcina apresentará seus truques e, quem sabe, tirar alguns coelhos da cartola. E também teremos o show com a DJ Aninha Ramone. Partiu? E mais tarde, ao meio-dia, a comunidade do Parque Meia Lua se reúne com os amigos do Fusca para uma festa especial para a criançada. Sexta-feira, Abelcina e César Guirão retornam para se apresentarem na Festa do Varadouro. Você confere essa atração às 14 horas. Sábado, teremos o espetáculo Show de Variedades no Rio Cumprido. O coletivo Circo no Quintal apresenta seu repertório de palhaçaria clássica. E às 14 horas, tem contação de história de Chapeuzinho Vermelho, com Maria Aparecida lá no Jardim Pedramar. E para fechar, às 16 horas, no Parque da Cidade, a Turma do Pambolé se apresenta no tradicional Recreaparque. Será uma diversão para toda a família, então não vai ficar de fora, hein? E como vocês puderam perceber, a Agenda Cultural está repleta de oportunidades para a criançada se divertir. Você também pode acessar a Agenda e as redes sociais da Fundação Cultural para ficar por dentro de todas as atrações. O Se Liga fica por aqui, até a próxima, valeu!